Quer falar da data nova? Vamos falar. Então vai. Temos a data nova pro programa de treinamento. Ó, então vamos fazer o seguinte, hein? O que ficou no passado, ficou, hein? Agora é otimismo pra data nova. Não, mano. Ó, de verdade. Eu acho que vocês são muito negativos, sabia? A gente conseguiu a data nova, cara. Pra que esse estresse todo? Pronto. Se tem a data nova, resolveu, deu tudo certo no dia, comemos churrasco, o Danilo fez o programa com a gente. Não tem por que vocês dois estarem reclamando. Vocês têm que olhar um pouco pro próprio umbigo. Vocês são muitos, vocês reclamam de barriga cheia, sabe? Você me cordou por estar tão... Não sei, vou pensar também, porque eu fiquei bem chateado com a postura de vocês. Só enxergo o corpo vazio. Sabe o que me incomoda? É que teve... Quando trata mal o meu público, aí eu fico chateado. É. Quando vocês perdem a mão com o meu fã, que é as pessoas que eu mais prezo. Você quer que eu tá perto, né? É. E vocês são mal educados com eles. Então vai sortear hoje, vamos sortear 20 hoje. Olha só, vamos falar do que interessa, a data nova. Vamos lá. Temos a data nova do programa 300. Agradecer ao Alex, que ainda nem botou na agenda. Ah, boa. Boa. Porque o cara tá se importando com isso. Tá preocupado. Nossa, dia 14, tá? 14 de setembro, quarta-feira, a nova data do episódio 300. Finalmente vai sair, finalmente vai acontecer. Previsão do tempo, o Maju. Maju Coutinho. Maju Coutinho. Brisa leve, brisa leve, brisa fraca. Tá entre esses dois aí. Ventos de 1,6 a 3,4 km por hora. Não, de 1,6. É isso aí mesmo, tá certo? Então, brisinha leve, brisa fraca. As folhas agitam-se e as bandeiras desfraudam aos ventos. É isso que tá escrito aqui na escala. Então, com essa previsão, você acha que tem alguma chance de dar errado dessa vez? Ah, essa previsão da Clarice Linspector? Claro que não é. As folhas das árvores movem, os moinhos começam a trabalhar. Essa é a previsão aqui, ó. E o churrasco, e o boi vai assar. Vai terminar assim. E o boi vai morrer por nós. Confirmado, então, no dia 14. Mesmo esquema, aquela loucura de Super Live, começando uma da tarde. Netão Bombife vem novamente. Vem novamente. Agradecer o Netão aí, que novamente tá disponibilizando tempo pra nossa bobeira. É um parceiraço. Grande, Netão. Sim. Presenças já confirmadas. Danilo Gentili. Danilo Gentili volta. Diguinho Coruja. Moria Vim, né? O Diguinho Coruja, que não iria vir. Não iria vir. Mas? Confirmou. Que no outro ele deu, apareceu uma gravação de última hora, porque foi o Danilo. Descobriu que foi o Danilo que mandou ele gravar pra ele não vir. Então, o Diguinho tá marcado, mas se o Danilo arrumar um compromisso, ele não vem de novo. É, se o Danilo arrumar outro compromisso em cima da hora, o capaz do Diguinho não vir, tá? Quatro amigos vêm de novo. Quatro amigos vêm. Confirmado. Vem. Tá pra confirmar hoje. Não vou falar, né? Porque ele não tá confirmado. Espera confirmar. Espera confirmar. Espera confirmar. Confirmado. São esses. Tá então? Igor do Flow também vem. Não, ainda não. Ainda não? Só tem que tá confirmado. Danilo Gentili. Diguinho. Quatro amigos. Não é tão. Boa, excelente. Mas aí tamo vendo, porque é aquilo, né? A dificuldade da agenda, a data, todo mundo aí tem problema, tem compromisso. E bater data desses caras é muito foda. Sabe quem não vai poder vir? Quem? Ah! Quem? Quem? Quem deu azar no outro. Quem? 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 O cara da cerveja light, o Murilo Morais. Você não vai estar, Murilo? Vai estar de férias de novo? Vou estar de férias de novo. Mais 40 dias de férias aí, que eu tiro a cada dois meses. Então... A carga horária é boa. E onde você vai estar de férias? Vou estar de férias. Vou estar viajando, estarei comemorando os 10 anos de união na Disney. Muito obrigado, viu? Graças a você. Gente, muito lá na Disney. Vai chover. Vou ir. Nossa senhora. Uma previsão de chuva quase todo dia. É mesmo? Essa época do ano, de setembro lá, chove bastante. Tipo, final da tarde e tal, geralmente chove. É, então é mais foda. Ah, não vai estar aqui, mas eu vou estar na Disney. Nossa senhora. Você preferia estar aqui no 300 ou na Disney, Guima? Na Disney. Ah, então vai. Então vai também. Vai lá, vai também. No Guima não vai estar também. Vai lá, vai lá, vai lá. Então, para a Disney. Estamos aqui. Deixa eu ver se tem mais gente mandando mensagem. Vamos lá. Vamos sortear um olifêncio para ir com o Murilo? Isso. Vamos. Vamos para a Disney com o Murilo. A Disney com o Murilo. Eu vou pegar a Halloween lá. Capaz do ano e feio nem voltar. Ah, quem confirmou também, esqueci. Está confirmado. Renato Albani e Vitor Sarro estão confirmados também. Então é bom ir reconstruindo o caderninho. É isso. Sarro não. Esquece o que eu falei. Renato Albani. Está confirmado. O Gilead mandou aqui que a gente podia fazer o programa no dia 7, que é feriado. Aí eu posso participar ao vivo. Não. Dá um recado para o Gilead, você que é amigo dele. Quero que você, mano... Dia 7 de setembro tem uma manifestação na Paulista, né? Sim, vai ter. Podia dar uma rajadona de vento dessa. Sai levantando os trio elétricos. Nossa, Bolsominio voando para a casa do caralho. O Gilead acabou de ganhar uma camisa vermelha para ele na manifestação do Camila. Ô, boa, Gilead. Uma camisa com uma estrela no peito. E um alvo nas costas. E vamos arrancar o dedinho seu. Sem o dedinho ainda não. A Vanessa Vieira falou que vai estar em São Paulo nesse dia, 14. Olha que bom que você vai estar em São Paulo. Tem muita coisa para você comer. Vai lá para a Paulista lá, dá um romeiro. Esse é o clube do Minhoca. Não vai, não vai ter. Não vai ter, mas a OnlyFans não vai ter aqui. Nunca mais. Nunca mais. Essa ideia foi a pior ideia de todas.